Música Ô maizinha, peça a senhora pra me perdoar Por favor, sei que errei, mas não quero mais errar Fazer na minha vida, mãe, eu vou ter que rever A senhora chorar, não pode acontecer Tu já fez muito por mim, agora eu por você Tô sentindo, troquei família por falsos amigos Amigos esses que me puseram em perigo Falsamigo, ó Errei, mas aprendi, parei pra refletir E quem menos você espera, quer te ver cair Errei, mas aprendi, parei pra refletir E quem menos você espera, quer te ver cair Errei, mas aprendi, parei pra refletir E quem menos você espera, quer te ver cair Errei, mas aprendi, parei pra refletir E quem menos você espera, quer te ver cair E quem menos você espera, quer te ver cair Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Oh mãezinha, peça a senhora pra me perdoar Por favor, sei que errei, mas não quero mais errar Fazer na minha vida, mãe, eu vou ter que rever A senhora chorar, não pode acontecer Tu já fez muito por mim, agora eu por você Tô sentindo, troquei família por falsos amigos Amigos esses que me puseram em perigo Falso amigo Errei, mas aprendi, parei pra refletir E quem menos você espera, quer te ver cair Errei, mas aprendi, parei pra refletir E quem menos você espera, quer te ver cair Errei, mas aprendi, parei pra refletir E quem menos você espera, quer te ver cair Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Vai dar certo